Robertinho é bom Sábado, Paz Amelino Tá lá, o outro é o Sábado Sábado Cabo, o Robertinho é bom Fica junto, picote, eu me amarro Está na Barça Seu sabor tem nada Não toça, não toça Este é bom, por favor, chaco, chaco Fica junto, picote, eu me amarro Os teus dois, meu sabor, minha garra, vou passar Só não é por conta, você diz que vai embora Vem, vem, vai lá, vem, cantar, solta, moço Vem, vim, é com você, comigo, amor, é lindo Me pega, se abraça, e se me beijo Só não é por conta, você diz que vai embora Vem, vem, vai lá, vem, cantar, solta o corpo Vem, vim, vai, com você, comigo, amor, é lindo Me pega, se abraça, e se me beijo Só não é por conta, você diz que vai embora Vem, vem, vai lá, vem, cantar, solta o corpo Quem me bagou, vou ter comigo, amor é lindo Me pega, me atrapa e me beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Ai, tem praia, tem praia, pode um pouco Quem me bagou, vou ter comigo, amor é lindo Me pega, me atrapa e me beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Deixa eu, por favor, chato, chato Fica junto, que contigo me amarrou Pois eu, por favor, me agarra Sei, não é bom quando você olha ela embora Ai, tem praia, tem praia, tem praia, pode um pouco Quem me bagou, vou ter comigo, amor é lindo Me pega, me atrapa e me beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Senhor Roberto Gil do sujeito Alo Rita, Alo Beto, Vamar Esferu Ai, tem praia, tem praia, tem praia, tem praiaaaa Ai, tem praia, tem praia, tem praia E pra cá não é Sexta-feira, não se vai Só no meu ponto você diz que vai embora Só no meu ponto você diz que vai embora Olha o sucesso aí, repertório novo Balança Zezinho do forró Sensacional Eu cheiro ela pros comigo fora do normal Mas eu não me perdi mais Roberto e eu estou A minha boca não aguenta, não me ela pulsa A minha boca não aguenta, não me ela pulsa Mas a delícia não vai Eu tô achando bem Ela me perde mais Não para no meu bem Vai sentando Eu tô gostosinha com o pai Vem jogando Vem jogando Vem jogando Vem jogando Vem jogando Vem jogando Ela me perde mais Não para no meu bem Vai sentando Eu tô gostosinha com o pai Vem jogando Vem jogando Vem jogando Roberto e eu não me perdi mais Vem jogando 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 Eu tô gostando Ela me perde mais Não para no meu bem Vai sentando Eu tô gostosinha com o pai Vem jogando Vem jogando Vem jogando Vem jogando Eu tô gostosinha com o pai Eu tô gostosinha com o pai Ela me perde mais Não para no meu bem Vai sentando Eu tô gostosinha com o pai É a pegada do bão É a pegada do bão É a pegada do bão É a pressação não Deixei jogar a posta comigo Fora da normal Só não é do perigo Foi beijando a minha boca Com a bola da minha rosa A minha pega com a bola A bola da minha moça Vai demisando mais, eu tô gostando bem Não para não, meu bem Vai demisando mais, eu tô gostando bem Ela vem pra mim, mas não para não, meu bem Vai sentando, eu sou vinha com o pai Jogando, meu filho, meu bem Vai demisando mais, eu tô gostando Vai sentando, eu sou vinha com o pai Vai demisando mais, eu tô gostando, meu bem Falação, por favor, vem Vem Olha que sensação, não Se eu jogar lá, faz o meu irmão, não, 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 não Vai sentando, eu sou vinha com o pai Jogando, meu filho, meu bem Vai demisando mais, eu tô gostando bem Ela vem pra mim, mas não para não, meu bem Vai sentando, eu sou vinha com o pai Vem sentando, meu filho, meu bem Vai demisando mais, eu tô gostando bem Ela vem pra mim, mas não para não, meu bem Vai sentando, eu sou vinha com o pai Veja tudo bem a dia, neném Ô, beijo, 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 beijo Balança me apresenta no pão Robertinho é bom, você é bom Robertinho é bom Robertinho na pão Ele só tem é carro chique Prenda na remate fit Camisa da Rufo Ele tá melhor que nós Seu cabelo é risado Nossa prisão é risado O homem tá estourado É o coroa boy É o coroa boy A novinha fica louca E na cama ela está É o coroa boy É o coroa boy A novinha se coloca E na cama ela está Só tem é carro chique Prenda na remate fit A camisa da Rufo Ele tá melhor que nós Seu cabelo é risado A prisão é empresário O homem tá estourado É o coroa A novinha fica louca E na cama ela está É o coroa É o coroa boy A novinha se coloca Eu tô É o coroa A novinha se coloca Ai bebê A novinha se coloca E na cama ela está Bora a pretina Ô, pegada de forrosa, é assim o meu filho Ô, rosa, ô, rosa Ô, bebe, te liga, me mata, se aquece Hoje que eu senti um ladrão cruzando meu dedo É que abriu meu amor sem todo o meu dinheiro Mas eu tô tomando uma vela em plástico E eu sorri ao latim, vivi num churrasco Por ela, eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Ô, rosa, ô, rosa Foge comigo, se eu venha hoje esse sangue Bora, outro, sou Ô, rosa, ô, rosa Foge comigo, se eu venha hoje esse sangue Ele aposta com uma mala e rosa Se eu roubeste uma pisada, só enchendo ela É hoje que eu saio de casa cruzando meu dedo E eu tô tomando uma vela em plástico Vou te tomando uma vela em plástico Eu sorri ao latim, vivi num churrasco Por ela, eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Rosa, rosa Foja comigo, se eu ganha hoje Você sabe que ele aposta Rosa, rosa Foja comigo, se eu ganha hoje Vou matar lá, eu amo você Se eu ganha hoje Se eu ganha hoje E toda vez eu sinto Eu chego perto Eu vou de volta Que ele faz Quando eu te vejo Eu me sento na jovem Minha deusa A pele desarrumada é perfeita Eu nascer pra ser mulher solteira Nascer pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa A pele desarrumada é perfeita Não nascer pra ser mulher solteira Nascer pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Balançando, coladinho Oh, 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 hey Chegou a mensagem Embora ali no Brasil Passei na casa dela Ela achou meu nome a ver Tava tão feliz A gente me enganchou A gente me enganchou Tomada que ela me pegou Mas lembrei a ver Meus olhos fechou Quando acordei Ela se vai, meu amor Com o bói da Rai Luz A carta te mandou Eu lhes pedi Ela terminou Com o bói da Rai Luz A carta te mandou Do meu vinho Do meu peito Rodou no motor Chegou uma mensagem Embora ali no Brasil Passei na casa dela Ela subiu na minha frente Tava tão feliz A gente me enganchou Tomada que ela me pegou Tomada que ela me pegou Do meu vinho Do meu peito Rodou no motor Música 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 Sem olhar, sem prestar, muito longe Em um lugar, que chama a solidão Chega a pensar, no que você se esconde Da minha paixão Sem a sua mente, no meu distante Eu me pergunto, o que foi que eu fiz? Mas são palavras que ninguém responde De desentender Você deve estar Com medo de contar O seu amor, o meu amor Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Eu vejo a dor, a maixão, no todo som E você, que se escondeu de mim Não sei porquê, tua dor era tão grande Foi ficando assim Você deve estar Com medo de contar O seu amor, o meu amor Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto e a paixão sumiu O sentimento que só o meu coração descobriu Você deve estar Com medo de contar E seu amor, o meu amor Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Eu fui abrir um áudio pra ela no rouleiro Eu fui abrir um áudio pra ela no rouleiro Posso de tudo, sou vagabundo Eu te ligo a mensagem Eu vou recusar Robertinho é bom Você é na rua Então, Robertinho é bom Eu tô ameaça Hoje a gente é velado Robertinho é bom Que aquela casa não passa Doi que ela é velada Sábado é esse, sabe ele, sabe ele Sábado é o meu nome dele Sábado é o meu nome da minha Sábado é o meu nome da minha Sábado, Robertinho é o meu nome da minha A minha casa não passa Doi que ela é velada Mas a doida tá vazando A minha casa não passa A minha casa não passa A minha casa não passa Não esqueça Foda-o Roberto da pisadinha Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o olho até lá me rover Eu fui abrir o olho até lá me rover Bastido pro vagabundo Te ligando essa chamada Você na rua, eu em casa, eu na cara Não é contra o pereno Tá doida, tá rara Vem que a larga não passa Porque eu não sei lá Masucra, 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 masucra A doida se rola 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 Agora que aprendi a viver e esquecer esse amor Pela parecida tarde me diz que voltou Quem é? Sou eu, o que é que você quer? Você é tarde, porque hoje sou eu que não quero mais você Por isso é fora, eu sou eu, o que é que você quer? E chega seu rumo, não consigo compreender fora Esqueça meu beijo, meu corpo, meu corpo, meu corpo, meu corpo, meu corpo Por isso é fora, esqueça que eu vivo, tá tudo acabado e não se sofre Por isso é de minha pena pra esquecer você, minha cabeça Procurar emoções e por isso é pra ti Chapéu, desculpa, cabra fora Churrasco, desculpa, bando caralho E vou ver, essa é boa Adeus, que pareceu, sua cara é você Adeus, mas não quero mais falar, pensa em mim Adeus, porque eu já sou eu que não quero mais você Político, eu vou te roxar, não ama mais a casa Eu cheguei seu rumo, não consigo comprar e vou fora Esqueça meu fecho, eu tô com essa casa E todo meu mundo, tá sentindo o fogo sobre fora Esqueça que eu vivo, tá tudo acabado E não se surpreenda Esqueça de que é isso, que é isso Para mundo, isso é lindo Para mundo Segura no forro Valeu pessoal, muito obrigado, fique com Deus Se você gostar aí Vem aí, o capitaninho Vem aí, o absteco Vem aí Vem aí, vinha na internet Nada mudou pra tudo é dura Eu conheço essa novinha Vai lá, vem aí, minha rua Ela amava a vivasão O cadáver sem a vida O povo do outro O celular da maçã Aparece o outro Amistadão Vem aí, meu Deus Essa novinha Vem aí, minha rua Tchau, tchau Vai lá, vem aí Vai lá, vem aí Tchau, tchau Vai lá, vem aí Tchau E tem a maquete net Vem aí, meu Deus Eu conheço essa novinha Agora galera do casco, pinta Não, 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 não é a cena da vida Como o povo aqui comenta Agora com quem é a cena da via Agora tem nohropimos O celular da maçã Essa novinha Suza das três mulheres Amistadão Essa novia vem Tcharam, tcharam, tcharam Tcharam, tcharam, tcharam Valeu pessoal, obrigado, Salvador A gente se encontra lá no forrado da gol Ô, volta concheiro Salvador, o dia do ritmo Enrola esse ritmo da gol Pra concheiro do forrado da gol Tcharam, tcharam, tcharam Vem, marco dos teclados Vai se entregar pra mim Alô, Rupert Rico Vou na primeira vez Vai delirar de amor Se virou teu rato Vai me convencer O Pesco da Paraíba O Pesco da Paraíba É bom O Pesco da Paraíba É bom O Pesco da Paraíba O Pesco da Paraíba É bom O Pesco da Paraíba O Pesco da Paraíba O Pesco da Paraíba O Pesco da Paraíba É bom O Pesco da Paraíba 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 Quero o seu amor na cor Não vou a saudade depois Antes que o fim Tarendo nós dois Quero a sua companhia Solidar Exceto mil vetos de ilha Não irão separar O teu glória e sem vida Ao invés de cobrou Meu sorriso é louca As lágrimas se despedir Não está de momento Para te chegar Eu quero ouvir Essa é boa Essa é boa É a vida É o povo 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 Eu, ou você É bom demais o júnior da minha Pois a dor Aducinando o júnior Quero me dar todo o seu amor Minha vida Que eu te procurei Pois a dor Roberti é bom Com você é tudo o meu júnior Oh, eu te amo Seu Ah, eu te amo É o amor Eu te amo A loucura Meu sangue bebe por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo Eu sei que perdi por você Toda minha vida Eu me procurei Você é meu amor Então, então O meu amor Você é meu amor Eu sei que perdi por você Ah, eu me amo, meu amor Ah, eu me amo Eu sei que perdi por você Oh, meu amor Oh, meu amor Ah, eu me amo Eu sei que perdi por você Oh, meu amor Robertinho é bom Robertinho é bom É o mundo Quanto vale o meu riso me deixar Ah, eu me amo Mas eu sinto que no nosso Robertinho é bom Eu me pedi em sua vida É o mundo É o mundo Muito mais do que eu devia Quando a noite me regresso Você brilha Por qualquer motivo Eu me pedi em sua vida Dizem que você não me deixe Meu amor E aí Eu me pedi em sua vida E aí A minha paz Eu me pedi em sua vida E sou veneno Daqui a pouco A nossa vida A nossa vida A bebe Seja a minha Hoje eu te amo Quanto mais o tempo passar Quanto mais eu gosto de você O meu jeito de me abraçar O meu jeito de olhar pra mim Bora, Jusé, terviu a mulher Pensa que eu gostasse lá E você é assim É por você Me canto É por você Me canto Quanto mais você O meu jeito de me abraçar O meu jeito de me abraçar Cada beijo que você me dá Faz o meu corpo me sempre ser Por você Pra viver É por você Me canto É por você Me canto Pode tudo Tão só E pode começar Se perder Robertinho é bom Robertinho é bom E pode o mundo Vira com a outra É por mim Robertinho é bom Aconteça Seja lá O meu jeito de me abraçar E pode começar O meu jeito de me abraçar O meu jeito de me abraçar É por você Ao te ver Eu tenho e todo Forrado da Néu Alô Com esse olhar negro, essa menina Me fez nascer no peito, essa canção E agora não vou te ver, é sem você Lembrando que eu resolvi, que eu venho E volta de louca que eu venho Vem lá comigo Calar a sua boca bonita As mulheres solteiras do porto da cor, vem, vem Princesa, a deusa da minha sozinha Pernurada a minha alegria Em teus sonhos quero te ver Princesa, a deusa do teu cabelo Entrego a sua mão ao tempo Pra poder um pouco Te ver Balançar ele aí, mas é assim, simbora do fim Vem me fazer chamego Eu vejo que enlouquece o mundo Faz amor comigo Ai, ai, ai Vamos misturar A nossa emoção É brincar de amar, 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 amar Vem pra todo mundo não sai, o corpo remexe a que é mais É o sangue que vem É o sangue que vem se meia Vem, vem, vem Ai, 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 ai Vem, vem Ai, 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 ai Eu te invo Ai, 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 ai Ela traz Ui, ui, ui Vem cá Ai, 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 ai Vem cá Ai, ai, ai Vem cá Ai, ai, ai Vem cá Ai, 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 ai Ai, ai, ai Balança, cabalha aí do porra, rosto, bala Vai galeta e caipira e mercadoria Só encher e derramar Tô enamorando pra ter Valeu, Zézinho, valeu, Zézinho, toque direito, vai tu Tô enamorando pra ter Bora pra gol Quando ela sai de casa AAAAAAAAAA Passe Passe Eita negra linda Ele me deixa louca Quando ela passa Me deixa louca Eita negra linda E me deixa louca Quando ela passa Me deixa louca Quando ela sai de casa Eu faço um pouco Quando ela sai de casa Quando ela sai de casa Eu faço um pouco Eita negra linda E me deixa louca Lá com a minha praça Me deixa louca Oh neguinha, minha estilo Me deixa louca Lá com a minha praça Me deixa louca Segura A nossa minha praça Está se derramando